Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind Oh, she's hot but a psycho, so let's where she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind Gastei, então vou ficar Já apimentei, vai deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar, não dourar Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, que se parar já era Quem não tá na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem não tá na brincadeira Bitch, nunca perde um bitch Seu bumbum faz tic, 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 tic Burri, não lhe escapa albito Seu bumbum faz tic, 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 tic Burri, não lhe escapa albito Seu bumbum faz tic, 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 tic Burri, não lhe escapa albito Seu bumbum faz tic, 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 tic Você perdeu o jogo, se prepara pra faxina Eu vou passar o rodo e te limpa da minha vida Te falo mais uma vez pra que você entenda Ministério da Saúde não me recomenda Vem que hoje eu tô na maldade, com um toque de crueldade Vai me ver que cá até tarde, é teu choque de realidade Vem que hoje eu tô na maldade, com um toque de crueldade Vai me ver que cá até tarde, é teu choque de realidade Já é tarde pra virar Eu sou a cara do problema A nova é chefe do esquema O terror de quem não aguenta Prometo que cê vai gostar Eu sou a cara do problema A nova é chefe do esquema O terror de quem não aguenta Prometo que cê vai gostar A mina só quer fazer, sem sentimento Falou que quer conhecer, meu talento Então se quer se envolver, curte o momento Se quer prazer por prazer, eu tô atento Tô ligado que essa mina é brava com o seu bumbum granada Bagunçando a minha cabeça Ela me olha e depois é bola e faz cara de safada E me diz assim Vem bochecha Tô ligado que essa mina é brava Ela é gostosa e tem estilo Seus pais são fodas, te fizeram com carinho Experiente Não mexeu comigo Mal sabe, ela tá brincando com perigo Mal sabe, ela tá brincando com perigo Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais Cara de santa e rebola do sagazé Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais Jogando com maldade pra frente e pra trás Seu talento lento, faz o movimento Chama E Maria Santinha Vigou Maria Baratinha Com nossa amiga na rodinha Batendo na palma da mão Chama E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Vigando longe na botinha Nascendo com capulana Vai e desce Chama, chama Essa mina é louca Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca A gente sabe viver Conviver Tanto prazer Carantecer Amanhecer Ei, você Ei, você Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Mete muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha Safada Simpática Deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai Bola pro pai Vai novinha Veja que pena Essa moça bonita Que ainda acredita Que sabe o que quer Calou-se acanhada Num canto parado Num ponto Manteve perdido o olhar Pensa na vida Paixão infinita Que desde pequena Sente por viver Tem tanto querer Mas há de entender Tem tempo pra tudo Menina Deixa de uma vez De ser só passageira Do rumo que leva Sua ambição Deixa de pensar Que tudo é brincadeira Acho que